E aí Quasei mais lança aqui que eu fui atacado tava arrombando aqui Aqui, as coisas, mano. Ui, vem, 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 vem. Faltou. Caceta. O que é isso? Que malança? Cadê o porco, mano? Deixa eu deixar essas coisas aqui no chão de novo. Pera aí. Calma, calma. Tem que acalmar essa hora. Que esse porco vem me atacar agora aqui do nada, mano. Eu tava todo feliz aqui arrumando. Ele vem me morder minha bunda, mano. Eu preciso matar ele, velho. Só que eu preciso fazer mais lança. Como é que faz aquela lança de pedra? Fala que a lança de pedra é tão boa, mano. Pra matar. Deixa eu ver aqui. Caraca, velho. Aqui, ó. Eu preciso... Ih, corda de couro e uma pedra. Bom, deixa eu tentar entrar dentro da minha casa. Porque ali eu tenho recurso. Ui, 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 ui. Será que ele entra aqui? Acho que não. Corda de couro. Duas pedras. Aí, boa. Toma. Eita, pega que ele tá voando. Aí, ó. Caramba, é boa mesmo, hein. Essa lancinha aqui de pedra, velho. Vou guardar pra matar esse bicho. Ô porquinho maldito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Eita porra Você viu o bicho dando aqui Arrasante Errei E vou Nossa, quase Vacila de novo pra você ver Vai dar arrasante de novo aqui Safada Bom galera, é o seguinte Eu tô aqui já ajeitando A nossa ilha, né Nossa bagunça, tudo que eu trouxe Já matei os bichos que vocês viram Tomei umas picadas aí, mas tô bem Graças a Deus Não aconteceu nada de ruim Já colhi todas as fibras da ilha E aqui também da nossa plantação Que já morreu, eu vou ter que replantar tudo Então eu vou separar todos os itens direitinho Que eu preciso replantar Estou fabricando aqui, coletando água Não é fabricando, é coletando água Estamos fazendo aqui, enchendo nossos Coletores Pra poder regar Eu vou fazer mais coletor também Vou deixar, tipo Eu não vou fazer duas fileiras Acho que eu vou fazer só uma fileira só Com um pridona dando volta Dando volta na ilha Pra poder regar nossas plantas E como a galera me deu essa dica Foi muito importante também Que foi De fazer a plantação De fibra Pra poder, né Fabricar água Ou seja, ela é Autossustentável a ilha A gente planta Fibra E água que a gente gera Com essas fibras A gente pode regalar novamente Elas e as outras plantações também Então Fica perfeito Não precisamos ficar desesperados Atrás de coqueiros E outras ilhas Que é muito bom Beleza, então Eu vou ajeitar direitinho tudo Vou deixar tudo em ordem E assim que eu acabar Eu volto pra iniciar A construção da nossa base Ali, ó Que a nossa base fica top demais Galera, olha isso aqui, ó Olha isso Nosso porto A gente termina também aqui Nosso porto Não, pier, sei lá A gente termina aqui Toda essa volta aqui Com madeirinha E a gente começa a estacionar Nosso barco aqui na frente E depois a gente Vai ver o que vai fazer Por exemplo, eu quero Muito procurar os boss Do jogo, né Pra começar Pegar os achievements, né Os troféus também Que a gente vai ter Vencendo Matando eles, né O problema é matar Tem a Mocria do mar A Lula do Zóio Gigante E E o Megalodon Miniatura Mas beleza Eu vou arrumar tudo direitinho E assim que eu terminar Eu volto com vocês Pronto Tamo conseguindo aqui Regar pouco a pouco Aqui nossa plantação Já foram três dias Do game Tanto que já Espanou tudo de novo Aqui as fibras Aqui em volta Depois eu farmo elas E eu já fiz a O reparo Na verdade é Eu reconstruí aqui As nossas plantações Aqui com metal Tudo que eu trouxe De telha de metal Lá da outra ilha Das outras ilhas Que a gente passou Eu já troquei aqui As instalações de madeira Tá Porque aí A de metal Cabe muito mais água Dura muito mais Apesar que quando eu me perco Eu fico tipo Sei lá Semanas Longe da ilha Galera Arrumei tudo também O nosso Conteúdo né Todos os nossos itens Que a gente trouxe Das outras ilhas aqui Como vocês podem ver Os coqueiros Coqueiros não As folhas de coqueiro E eu já fiz todos Os tijolos Que dava pra fazer Com todo o barro né Toda a argila Que a gente trouxe lá Também Olha isso A gente fez muito tijolo Pior que parece que é muito Mas quando você vai ver Se você constrói Só umas duas paredes Acabou né Bom beleza Deixa eu guardar Essas garrafas aqui Eita pega Esse passarinho Tá folgado hein mano Toda a hora da arrasante Bem na minha cara ainda Guardar aqui pra cá Essas fibras aqui Cabe em algum lugar Cabe Vamos deixar aqui Os coletores de água Encherem enquanto isso E mano Eu só tinha Uma loivera hein Só deu pra plantar Uma loivera Porque o resto Eu usei pra fazer Protetor solar Eu usei sei lá Outros dias E eu acabei esquecendo De plantar mais mano Mas pelo menos Fibra não vai faltar ó Tem várias plantações De fibra O que é isso aqui Ah uma fibra Por embaixo da Do plotter aqui Mas beleza O importante é que a gente Já começou A replantar tudo E vamos Terminar nossa base Finalmente mano Caraca velho Nem acredito Que eu vou fazer isso Deixa eu ver Se vai caber na minha mão Também né Os tijolos Deixa eu pegar um martelo Aqui já Pegar um novinho Deixar ele na mão Beleza Ó É caro o tijolo Aqui ó É boa Deixa eu ver a bagunça Que eu fiz aqui Ah eu deixei aqui também As tábuas Que eu quebrei ali Das plantações Pra poder terminar Aqui o nosso pier E vamos fazer A segunda andar Aqui já de tijolinho Já que vocês preferiram Preferiram né Que eu terminasse Com tijolo Os detalhes aqui Da casa Então vamos fazer aqui mano A primeira coisa Que eu vou fazer É um teto Ô meu Deus Pera aí Começou a fazer caca já Boa Aí GG Fazer mais um pra cá É que a gente pode Subir na escada Dar uma olhada no mar Ficar tranquilão Pelo menos uma casa Boa e bonita Aqui vai ser uma parede Não aqui não vai ser parede Vai ser Uma janelinha Meu Deus do céu E vai ficar um buraco Aqui é Ih rapaz Pera aí que ficou um buraco Mano Quando você não coloca teto Fica um buraco Entre as paredes Aqui ó Ó Ah pelo menos Dá pra gente Observar o mar né De propósito Na verdade Beleza O resto daqui Eu vou colocar só aquele Isso Ih Caceta Pera aí E agora Como que eu fico Ah dá pra pôr Não dá pra pôr de volta No gancho Ah dá sim Oh caceta Pera aí Dá pra acender Ó Buguei GG Aqui a parede mano Parede não A luminária na parede Caramba Boa Mas fica feio né Vou tirar daí Já tiro já Vou tirar isso daqui E a gente depois A gente depois faz o gancho O que eu tô fazendo Com essa lança na mão mano Pô pra cá Eu nem lembro onde eu deixei Minhas lanças É aqui Acho que eu deixei aqui Olha isso Aqui Eu preciso de stick Pra gente fazer o gancho De parede Pra pôr essas luminárias Lá dentro mano Pera aí Deixa eu pegar a minha Machadinha Ui Ah tô cheio Pera aí Depois eu faço isso Deixa eu fazer uma coisa Cada vez Porque tá de dia mesmo Nem precisa de luminária Pera aí Que é a empolgação De ter muito material Aqui Aí Boa Bom Aqui vai ser mais Uma janelinha Eita Já vai fazer dois meses Meu Deus do céu Galera Vai ficar da hora Que área do churrasco E mano Passou um churrascão Aqui na laje Que top Vé Ó Vai ficar assim mesmo Nossa O bicho de tijolo Pra caraca Dá pra fazer o teto O telhado Sei lá Tranquilo Aqui eu penduro as roupas No varal mano Já era Ó Olha isso galera Vai falar que não ficou top A nossa laje Aqui mano Agora eu vou fazer o telhadinho Aqui também De tijolo Aproveitar né Olha Tem os Cantos Pera aí Será que eu faço com esse Com esse aqui Não dá pra fazer não Deixa eu ver Pera aí Eu acho que eu tenho que fazer Com esse né Ih rapaz Pera aqui Eu não sei fazer telhado não Aí que faz Opa Ué Não dá pra fazer telhado aqui Não dá pra fazer telhado no chão Ih Tem que pôr teto mano Não queria fazer não Deixa eu ver se eu De palha eu consigo colocar Ai eu preciso de stick Pera aí Deixa eu ir lá buscar Vai ficar mais da hora mano Vai ficar mais tipo Havaí Ó Tá me dando até o orgulho Não gostei dessa janela Podia fazer uma janela de De coisa De madeira né Pera aí Tem janela aqui? Eu acho que não Tipo no Rust Coloca uma Uma gradezinha ali Só pra proteger a gente Eu acho que não tem não Galera Só tem porta Só Que droga Vamos ver se fica bonito Vamos subir aqui Na escadita Pera aí Deixa eu pôr uma tela Primeiro na mão Aí boa Ué Por que esse telhado aqui Dá pra pôr e o outro não dá Não entendi mano Esse daqui ó De tijolo Dá Aqui vai ficar torto Caraca mano Ficou muito torto Eu vou ter que quebrar aquele lá de Será que tá pronto? Não sei Vou quebrar esse de palha aqui Pera aí E eu vou fazer tudo de tijolo mano Aí de palha a gente faz um Sei lá Uma outra casa com Teto de palha Mas Pra fazer estoque Ó É bom que devolve 100% Dos itens que a gente usou Pelo menos isso Beleza Então aqui Eu acho que dá pra gente fazer Esse teto aqui Triangular ó Só tá com algum pau Aqui que eu não tô Aí Aí É meio bugado na hora de construir Mas beleza Também descobrimos que dá certinho Aê boa Olha que top que ficou mano Só não sei o que eu vou pôr aqui em cima né Mas beleza Tem bastante espaço Meu Deus do céu Pera aí que eu vou fazer Mais um murinho aqui dentro Pera aí Será que eu coloco uma porta aqui? Eu vou pôr uma porta aqui assim Dá pra falar aqui né Colocamos alguma coisinha aqui dentro E a gente vai fazer Mais dois murinhos aqui Pra segurança Pra gente não cair Da escada abaixo Cadê? Meia parede aqui E meia parede aqui ó Eu não vou nem terminar de construir Porque fica bonitinho aqui ó De madeira mano Fica top Eu vou fazer um quadrado aqui Aqui Aí ó Pronto Casinha 100% garantida já Agora só falta aprender a jogar E matar os boss aqui Porque eu só fui enrolando esse jogo né Beleza Vamos terminar nosso pier agora também Vai ser muito importante Pra gente poder organizar aqui As nossas idas e vindas Vamos fazer aqui de madeira Não pera aí Eu tenho que fazer a fundação Fazer um monte aqui já ó Cadê as tábuas? Acabou? Beleza Vou fazer mais uma aqui Aqui Nossa Vai tábua pra caramba hein Acabou já Meu Deus Deu pra nada aquelas tábuas velho Vou ter que farmar muito coqueiro aqui Tronco de coqueiro Pra gente transformar em tábua E terminar aqui nosso pier Mas beleza Pelo menos Boa parte dele já tá Pronta aqui Nossa casa a gente terminou Terminar mesmo Não terminamos né Mas Tá quase Então eu quero mais ideias De vocês aí Nos comentários Me dizendo o que eu posso fazer Aqui em cima Além da Da estrutura que eu já criei Aqui né Posso fazer sei lá Uma escadinha aqui ó Fazer por uma cama ali em cima Pra mim dormir Mas escada ficaria estranha Aqui né Tem Uma janela pra gente olhar Pra Pra fora aqui Então beleza Aqui já tá 100% garantido Pronto E agora É só a gente Terminar aqui o pier E partir pra aventura Mano Eu vou procurar um boss Só não garanto que eu vou matar Pronto Ó Tá crescendo o negócio Assim Olha nisso Deixa eu Cadê minha luminária Tá aqui em cima Vou preciso colocar Essa luminária lá Ah Vou pendurar aqui mesmo né Deixa eu fazer um ganchinho Rapidão Fazer só um ganchinho Aqui ó Eu acho que é legal Pra poder Pendurar as luminárias Na parede Ou outros itens Se você quiser colocar Troféu Qualquer coisa Você pode pendurar Na parede Com esse ganchinho Aqui ó Boa Aqui dentro Fica iluminado Ó Não Não é pra pegar Pode desligar Nossa Já vai Escurecer Já 4h40 da tarde Quase 5 horas Lá pela Você já fica escuro A gente vai poder Dormir E assim que amanhecer A gente vai voltar aí Pra tentar ir Pra uma aventura Mano Ah nisso Deixa eu aproveitar E deixar esse tijolo aqui Que vocês vão decidir O que eu faço Com esse tijolo aqui mano Eu vou terminar De recar minhas plantas Agora Aproveitar o resto da noite Boa Nossa Deu um trabalho Foi alguns dias Pra gente poder Regar tudo Eita Já tá acabando a água Já Acabando não Já foi um risquinho Já E Começar a colocar água De novo Demorou pra caramba Pra gente poder Deixar tudo em ordem Aqui Mas conseguimos E a gente vai agora Fazer um novo barco De exploração Galera A gente não vai parar Somente Viajar Viajar Na verdade Com um barco Que é um grandão Quando eu precisar Volto pra ele E vou com ele Pra buscar os itens Mas pra gente Ser mais rápido E viajar mais rápido Viajar mais rápido A gente vai fazer A nossa lancha De exploração Como é que ela vai funcionar Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Deixa eu só pegar Minha comida Que eu acho que Eu tô com fome Mano Cadê Vamos pegar Esse aqui Debaixo Aqui Ei rapaz Como é que eu não vou Conseguir pegar O gol Que ela Aí peguei Coloquei um negocinho Pra farmar aqui Farma não Açar as carnes Boa Ai caramba Que que eu fiz Mano Eu comi a carne cru Caraca mano Umitei Cês viram Deixa eu tomar uma água Aqui Ih Peraí que não tem Boa Caramba Comi uma carne aí Estragada Eu acho Sei lá Que droga Meu Deus Até perdi O que eu ia fazer Ah o barco Vamos fazer um barquinho Bom O principal desse barquinho Vai ser só Feito só com uma base Só Ah já tocou aqui A minha Machadinha Eu vou fazer ele até De sticks Que eu não tenho Outro material pra fazer A gente vai fazer com uma base Só pra gente poder Voltar bem rápido Galera Tomar aqui no capote No caminho Cadê O negócio de fazer tábua Aqui ó Beleza Temos duas tábuas Que eu já vi aqui Uma Pra fazer uma fundação Uma fundação Básica A gente precisa de 14 sticks Ou seja São 3, 4 troncos Vamos cortar aqui rapidão Uma Duas aqui Vai puxa Boa Beleza 14 Beleza Eu já preciso aqui mais Aqui pra fazer a fundação Uma corda Aqui eu tenho bastante Fibras Tá vendo galera Como é importante Fazer fibra Vamos pegar o nosso martelo Cadê Ah rapaz Vou matar na mão É aí Fundaçãozinha Pronta Nossa Que barulho alto A gente faz aqui A parte de pisar De tábua Vamos colocar aqui Vamos fazer só uma Uma âncora Apesar que acho que âncora A gente vai precisar não Mano Vou fazer só o Motor mesmo Vamos pegar aqui As peças do motor É um durex Uma bateria Um negócio aqui Outro negócio aqui Que eu não sei E o motor Isso de mais alguma coisa Não Pera que aqui Não dá pra fazer Tem que deixar na água Aí a gente consegue colocar Aí ó Olha que coisa linda Maravilhosa GG Esse vai ser o nosso Bote de exploração Aqui ó Tomara que ele funcione Vai ser Vai ser um Um cotoquinho Voador mano Vou guardar aqui Nossa Paralhinha Vou levar nossas Ferramentas Galera Eu não tenho Protetor solar Ainda não nasceu Aqui ó Nossa aloe vera Tá quase Mas uns dois dias Acho que já Já nasce Preciso plantar mais A aloe vera mano Depois eu tiro Essas Outros Outros itens aqui E um monte de ajuga Plantada Vou plantar um monte A aloe vera aqui ó Beleza Vamos dar uma explorada Pro Ah deixa eu pegar a bússola Nem sei pra onde eu vou ir Pera aí Eu vim Eu nem sei de onde eu vim Na verdade Eu vim de lá né Vim dessa direção aqui ó Do sul Do sul não É o que? Eu não sei É leste Eu tenho que aprender A ver em inglês aqui Pra onde que a gente tem que ir Eu vou ir Pro sul galera Vamos dar uma olhada Pra essa direção aqui ó Pro sul Vamos dar Com a nossa bússola na mão Deixa eu ver Deixa eu ver o que mais Que a gente pode levar De suprimento Eu acho que não vou levar Nada na verdade Eu vou levar água né Cadê nossos Cantinhos de água Cadê? Aqui ó Deixa eu ver Tá tudo cheio Tá Beleza Dá um gole Último gole de água Vamos salvar Vamos salvar o jogo E vamos sair pra explorar Mano Ah Verdade Uma coisa Em vez de ficar levando Fazendo barraquinha Que demora Eu vou fazer uma cama Aqui rapidão mano Pra fazer a cama Eu precisava do que? Aqui ó Preciso de 3 tecidos 3 corte de couro E 3 estique Ah beleza Tecidos são 4 São 4 fibras né Então Eu faço com 12 fibras aqui Ó Aí corda de couro Eu tenho aqui Só faltam os estiques Só Cortar aqui mais Tem 2 aqui Cortar só mais um tronco Beleza Aí ó Fizemos a nossa cama Pô Porque aí quando a gente Tiver que salvar Mesmo que for no meio do mar Aí ó Salvei ó Tá vendo? E eu posso pegar e colocar No inventário de novo mano Beleza Deixa eu pegar um pipi aqui Levar 2 Eu podia fazer uma julga né Pra mergulhar Caso eu precisar também Deixa eu pegar aqui 2 cocos Fazer mais 2 Cordinhas Ó Já tem uma aqui Oxi Ô meu Deus Eu tô full aqui Boa Que mais eu tenho que levar? Caraca Eu vou ter que levar uma caixa mano Pera aí Tá muito cheio aqui Pegar essa aqui mesmo Vou pôr as facas aqui GG Ó Já tem mais espaço aqui Pelo menos Eu quero ir com a mão Banando assim Sem nada Pra gente poder pegar Mais caixas por aí Mano Eu quero dar uma olhada Naquela ilha lá do sul Tão pronto então? Fome cheia Beleza Acho que eu vou levar uma Uma caixa com comida hein Pera aí Só enrola né Debato Só enrola Pelo amor de Deus Cadê? A comida tá pra cá Tá defumada né Nossa Virou carvão minha comida na verdade Vou aproveitar já deixar até com Água aqui junto Beleza Agora sim eu vou salvar Cadê minha barraca mano Pera aí Ah não A gente tem a cama né Nossa cama aqui ó De salvar GG Cama portátil Ai é gasolina né Caramba Toda hora eu esqueço alguma coisa Que droga Eu tenho aqui Quantos galões de gasolina aqui ó Tem 4 galões de gasolina Vou levar os 4 mano Na verdade eu posso levar 3 né Ah vou levar os 4 Eu só encher aqui Aí já fica vazio Será que tem gasolina pronta já aqui? Não Não tem batata Beleza Vambora Deixa eu salvar de novo Pra garantir né Nossa nunca salvei tantas vezes Cadê minha bússola? A gente vai pra Pra Pro sul Pra essa direção aqui então Beleza Vamos lá Tadam Olha Esse parquinho é bom Vira que é uma beleza 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 Vira que é uma beleza